As matérias mais importantes para os concursos da área fiscal. Vamos ver aqui quais você deve estudar, por onde começar, quais vão trazer uma pontuação maior na sua prova, tá certo? Fica ligado se você quer ser um auditor, seja de Física Estadual, Municipal ou da própria Receita Federal. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, fui aprovado também para analista tributário da própria Receita, e a nossa missão aqui hoje é ajudar você a chegar à sua aprovação. Então vamos lá. Bruno, vou começar a estudar para concursos da área fiscal, por onde é que eu começo? Nós temos um grupo de oito disciplinas que estão presentes em praticamente todos os concursos fiscais, sejam eles municipais e estaduais ou a própria Receita Federal. E é por aí que você deve começar, porque não tem erro, você amplia o seu leque de oportunidades. Quais são elas? Vê só. Língua portuguesa, exatas, e aqui dentro de exatas, nós temos na verdade três disciplinas, pelo menos. Matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Além do que, alguns concursos ainda cobram aquela matemática do segundo grau. Matriz, determinantes, funções, razão, proporção. Então pode até ser que nós tenhamos quatro disciplinas aqui, tá? Então, português e exatas, vamos considerar duas matérias. Aí nós temos o que mais? Três direitos importantíssimos. Administrativo, constitucional e tributário. Cinco disciplinas. Aí nós temos uma matéria fundamental para a área fiscal, contabilidade. Aí nós formamos seis matérias. Essas são geralmente as matérias do ciclo básico. Só que nós temos outras duas. Auditoria e tecnologia da informação. Esta última aqui ganhou muita importância recentemente nos concursos fiscais, porque faz parte do dia a dia do trabalho da Auditor Fiscal. Formam esse grupo de oito. Se nós destrincharmos as exatas, você vai perceber que tem dez matérias, na verdade. Então perceba, estudando essas dez disciplinas, na verdade, você está estudando para qualquer concurso da área fiscal. E é por aí que você deve começar. Dentro dessas matérias, nós temos quatro que são fundamentais. E se nós somarmos uma a mais, nós temos aí o que eu chamo o quinteto de peso de importância dos concursos fiscais. Veja só. Se nós pegarmos contabilidade, tributário, auditoria e tecnologia da informação, Essas quatro matérias têm vindo com muitas questões, um peso maior do que as outras. E nós somamos a elas a legislação tributária, que aí vai depender do concurso que você vai fazer. A legislação estadual, a municipal ou a legislação tributária federal. Essa disciplina em concursos estaduais chega a representar 30% dos pontos da prova. Então, nessas cinco matérias, nós temos as mais importantes, as matérias de peso, as que você vai ter que ficar muito bom. Esse é o quinteto fantástico aqui da área fiscal. E outras matérias de um terceiro grupo, grupo complementar, que são disciplinas que caem também nos concursos fiscais, mas geralmente não tem um peso tão grande. Às vezes estão presentes, às vezes não estão. Quais são elas? A trinca, muito conhecida, direito civil, penal e empresarial. Nós temos contabilidade de custos, que caem em quase 100% dos fiscos estaduais. E aí nós temos outras duas matérias que, embora não sejam mais importantes para a área fiscal, mas às vezes caem. AFU e contabilidade pública. Essas são mais específicas da área de controle. Nós falaremos da área de controle em outro vídeo. E outras duas matérias, enfim, economia e informática. Informática ali do lado de tecnologia da informação, só que hoje é muito mais importante a TI. A tecnologia da informação, tá certo? Para fechar, se você vai fazer Receita Federal, tem aí quatro matérias extras. É comércio internacional, legislação aduaneira, língua estrangeira e direito previdenciário. São matérias exclusivas da Receita Federal, tá certo? Se você quer aprender mais sobre os concursos da área fiscal, no blog do Estratégia Concurso tem um e-book gratuito, o Manual do Concurseiro Fiscal, que eu escrevi. Procura lá. Se você não encontrar, procura na via do meu Instagram, Prof. Bruno Bezerra, que você vai encontrar o link para baixar esse e-book gratuito e você saber tudo sobre como estudar para a área fiscal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho